Uma simples mudança, mudar uma trajetória O homem desconhecido, vou narrar sua história Mudar é preciso quando a vida cobra Mas eu acredito naquele que acha que não são capaz Mudança existe se não julgue alguém pelo passado Antes de atirar pedra, olha o que fez de errado Tô do lado daquele que se liga e acorda pra vida Que cansou de ser humilhado e procurou uma saída Erros na vida, todo sempre comete O ferro que atira é o mesmo que te fere Jonathan Missy, das ruas eu vou mandar A voz que o mundo cala e o rap vai resgatar Mudança existe sim, pode acreditar A voz da rua agora vou relatar Não tenho identidade e a rua é meu endereço Se quer me encontrar vai na rua ou no beco E nela eu tenho medo pois muito quer me matar Jogar meu corpo na vala pro povo criticar Polícia me sufoca tirando oxigênio Se o coração parar o meu corpo vira prêmio Não tive e não tenho muitas oportunidades Muito menos agora depois que sair das grade Eu quero mudar mas é difícil de entender Me julgam pela tatuagem sem menos conhecer Eu sei que já errei e todo mundo erra Quando pedi a paz me ofereceu a guerra Cansei de ver irmão se despedindo sem abraço Descendo em caixões e no corpo um balaço Não quero ser o corpo no meio da multidão Nem ser o estropador esquartejado na prisão Eu quero ser exemplo praqueles que ainda ficaram Que recebe várias chances e nem sequer aproveitaram Eu quero ser o herói dos moleque da quebrada Não ser mais o zumbi no meio da madrugada Eu quero ser o homem trabalhando honestamente Sem precisar roubar, matar gente inocente A mão de Deus pesa e dela eu já senti A dor que já passei, não desejo pra ti Ha! É só mais uma voz da rua Falando sua vida com verdade nua e crua Jonathan MC das ruas eu vou mandar A voz que o mundo cala e o rap vai resgatar Ha! É só mais uma voz da rua Falando sua vida com verdade nua e crua Jonathan MC das ruas eu vou mandar A voz que o mundo cala e o rap vai resgatar O mal que já causei agora eu tô pagando O corpo só seca elas feridas cicatrizando Cansei de ser o monstro que a sociedade criou Estou pedindo a paz pra não ser seu pesadelo E ela sem medo eu procuro a todo instante Eu sou um ser humano mereço segunda chance Quero que minha família me veja a todo momento Não importa retrato lembrar do dor de novembro Quando eu pedi emprego as portas pra me fechar Eu apelei pro mau caminho e hoje eu sou um derrotado Espero que minha história hoje sirva de exemplo Pra quem tá começando ou ainda sobrevivendo Que esse mundo não é vida pra ninguém Minha ponte humano que um dia já se deu bem Ainda existe tempo não deixa a morte chegar Não seja mais um alvo das armas automaticar Chega de choro vela lágrima derramando Chega de sofrimento por filho ou mãe chorando Não quero mais gritar assalto na esquina Estou disposto a tudo a mudar minha vida Essas são minhas palavras e meu esclarecimento Bateu no coração aquele arrependimento Se minha vida eu mudei e a sua pode mudar Entregue na mão de Deus e deixa ele te guiar Ha! É só mais uma voz da rua Falando sua vida com verdade nua e crua Jonathan Messier das ruas eu vou mandar A voz que o mundo cala e o rap vai resgatar Ha! É só mais uma voz da rua Falando sua vida com verdade nua e crua Jonathan Messier das ruas eu vou mandar A voz que o mundo cala e o rap vai resgatar 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 Resgatar